Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você com pessoas que brilham e iluminam o mundo de luz. E hoje tem uma convidada muito especial, a Georgia Lima, e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, com a temática que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai bater um papo sobre uma jornada empreendedora e as oportunidades no exterior, que a Georgia é bem novinha, né? Mas ela já tem uma longa caminhada aqui, que vocês vão saber já já. Georgia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Pode Estar, eu estou muito feliz com o teu aceite de convite, tu me falou que é o teu primeiro podcast. Primeiro podcast da vida. está estreando aqui no Pode Estar, então. Fico bem feliz. E eu queria que tu começasse se apresentando para o pessoal que não te conhece ainda, né? Que tu falasse um pouco da tua experiência, no que que tu trabalha hoje, Georgia. Então, estou muito feliz de estar aqui, essa oportunidade também é uma realização de um sonho, digamos assim, porque eu sou uma pessoa muito falante, sempre fui super extrovertida, mas nunca tive a oportunidade de estar num ambiente assim, então estou bem feliz de ser contigo também, né? Minha amiga, parceira aí. Bom, eu tenho 24 anos e hoje eu sou empresária, empreendedora, aí numa jornada de pouco mais de 10 meses nessa parte da minha vida, digamos assim, mas a minha história, ela tem vários capítulos, assim. Eu acho que não é por acaso que hoje eu estou empreendendo e também não é por acaso que eu estou empreendendo com 24 anos, porque, que nem falou, eu engano, mas eu já fiz muita coisa nessa vida. Tão nova. E eu até, esses dias eu brinquei contigo, né? Que acho que tu ficou, já morou, é mais fora do que em Caxias do Sul, tá? De Caxias, né? Mas tu morou no exterior por muitos anos, né, Georgia? Eu acho que muito da bagagem, do que tu faz hoje, foram a partir das oportunidades que tu viu lá. Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu, na verdade, saí de casa, eu viajo desde os 9 anos, né? Eu sempre digo que existe um currículo da Georgia, que é aquele currículo de escola, estudei 13 anos no São José, fui fazer faculdade nos Estados Unidos e tudo mais, entrecâmbio, inglês, mas existe o currículo da vida, né? E eu sou muito grata aos meus pais por poderem me proporcionar desde cedo a ver o que tem lá fora, né? A gente começou viajar de carro pelo Brasil, pela América Latina, depois eu tive a oportunidade quando eu tinha 11 anos de fazer minha primeira viagem internacional pra Europa, né? Pra fora, assim, digamos, com viagem longa, né? De trajetória ali. Mas já foi de estudo? Não, essa foi só pra passear. E foi ali que eu me despertou a vontade de estudar fora. A gente fez uma viagem por Portugal, Inglaterra, França, Holanda e Bélgica. Então, a gente fez 20 dias já de primeira, assim, a gente nem sabia pegar metrô. Nossa, eu gastava horrores em táxi, aquelas viagens bem de marinheira de primeira viagem. Mas aprendemos muito. E eu já tinha um inglês, mas meu inglês era muito básico, eu me diga com 11, 12 anos, mas eu já era metida, então eu já tentava falar. Uns anos depois a gente foi pra Disney, nos meus 15, a gente teve a oportunidade de ir pra lá. E aí os Estados Unidos também me despertou, assim, uma vontade de morar fora. Com 16, então, eu fiz o meu primeiro intercâmbio, minha primeira experiência sozinha barra não sozinha, porque eu tive, graças a Deus, a companhia de um amigo, meu melhor amigo, e a gente foi pra Cambridge. Então, a gente queria uma cidade próximo de um grande centro, que no caso foi escolhido por causa de Londres, né, e também estávamos ali duas horas e meia de Paris, que, né, por acaso, minha camiseta escrita Paris, tem a torreiva tatuada no pescoço. Então, sempre fui uma amante da Europa, assim. Quando eu fui fazer o vestibular, estudei anos, assim, no cursinho pra vestibular, tinha a oportunidade de ficar aqui no Brasil, várias oportunidades, assim, me encantavam, mas eu queria relações internacionais. E nada melhor do que estudar relações internacionais indo pra fora. Tem tudo a ver com o curso. E primeiro, brilhava a Portugal, pela questão de poder entrar com o Enem e tudo mais. Por algumas questões de prova mesmo, eu passei até a terceira fase e acabei não passando. Eles selecionaram 19 pessoas, de 20, eu fiquei em 21º, de 200. Então, deu na trave. E aí, quando eu apliquei pra faculdade, pra uma bolsa nos Estados Unidos, foi um amigo que disse, ah, por que tu não aplica? Né, tu sempre teve notas boas, sempre estudei bastante, tinha facilidade com o inglês. E eu jamais imaginei que o meu intercâmbio na Inglaterra, que era mais por ter uma experiência fora, ia me abrir tantas portas. Porque eu fiz um curso de proficiência em Cambridge, e aí, um ano depois, eu tive que fazer uma prova de proficiência. E se eu não tivesse feito aquele intercâmbio e não tivesse tido professores maravilhosos na minha caminhada, principalmente particulares de inglês, eu não teria conseguido entrar na faculdade. Então, devo muito a eles, né? E fui pra faculdade, então, passei com 17, fiz as malas, minha mãe surtada comigo, coitada, porque achava que já tinha passado aquela fase. E, ah, bom, foi pra Inglaterra, voltou, vai fazer faculdade aqui na região, né? Não necessariamente na UCS, mas ela achou que o meu máximo ia ser Porto Alegre. E aí, eu cheguei pra ela de mãe, não, passei, ganhei a bolsa, tô indo pros Estados Unidos. E aí, foi todo um processo, mas tive o apoio da família em geral, dos meus amigos também. Eu sempre fui muito, sempre prezei muito a minha autonomia e liberdade. Então, quando eu escolhi ir pra fora, eu lembro que na minha despedida, foi numa pizzaria, a gente teve que fechar a pizzaria. Porque todo mundo foi, porque todo mundo imaginava que eu iria, mas jamais voltaria. Mas eu sou aqui, então eu voltei. Então, imagina, aos 17 anos sair de casa, né? E tu voltou agora, né? Faz um ano e meio, mais ou menos, que eu voltei. Vai fazer quase, vai fazer dois anos em outubro. Uhum, porque aí agora tu veio de uma forma diferente já, com um negócio que tu acabou desenvolvendo lá nos Estados Unidos, ou foi aqui no Brasil. Como é que foi essas sacadas? Como é que tu te despertou pra o empreender, Georgia? Na verdade, meu sonho sempre foi ser diplomata. Eu tinha esse sonho desde criança, porque eu sempre gostei de línguas. Então, minha faculdade oportunizou que eu tivesse o estudo em diversas línguas. Então, eu estudei relações internacionais, mas eu tinha aulas em espanhol, eu tinha aulas em francês, eu tinha aulas em mandarim. Então, isso me abriu muito a cabeça pras portas mesmo que o mundo tem, sabe? E na minha cabeça, esse conhecimento de línguas era muito restrito à diplomacia. Aqui no Brasil, eu talvez só usaria se eu fosse diplomata, né? Essa quantidade de línguas. Eu já fiz as cadeiras preparadas pro concurso da ONU. Enfim, eu tinha várias coisas assim, engatilhadas, mas pra carreira diplomática. Quando eu cheguei no Brasil, quando eu decidi retornar, eu retornei pra fazer o concurso. Foi isso, eu fiz as malas e disse pra minha mãe, bom, agora eu me formei, tô pronta, vou lá, vou fazer o concurso. Só que cheguei no Brasil e me deparei pós-pandemia, né, com as vagas reduzidas do concurso. Então, quando eu pensava em fazer o concurso, haviam 40 vagas. Era um concurso, assim, de 200, 250 pessoas por vagas. Quando eu retornei ao Brasil, estavam quase 500 pessoas por vagas. E eu conversei com... Eu sempre fui muito de trocar ideia com quem já viveu algo que eu tô afim de experienciar. E as pessoas que estavam estudando pro concurso, na minha aula mesmo, eram aulas do cursinho de diplomata mesmo, estavam há 5, 6, 7 anos estudando. E eu disse, não, não é pra mim isso, não é nem a questão da resiliência, admiro quem está estudando, quem focou, mas eu li vários livros sobre como é ser diplomata, tive um professor, o Hélio, que escreveu um livro, né, de como é ser diplomata, e ele foi muito honesto, assim, ele falava sobre como a carreira diplomática, ela não é mil maravilhas, são 10 anos pra te chegar naquilo que tu vê, né, como se as pessoas excluíssem o caminho que tem e só valorizassem o final, a chegada. E isso me despertou em 6 meses, então eu fiquei 6 meses estudando. Quando eu parei de estudar, eu resolvi, bom, eu vou começar a trabalhar, eu tenho que entrar no mercado brasileiro, né, entrei numa empresa de comércio internacional, que foi uma escola, eu fiquei 12 meses nessa empresa, e foi muito legal, era uma empresa que tinha escritório na China, então eu já comecei a abrir a minha mente, opa, eu consigo usar as línguas fora da carreira diplomática, né, eu consigo falar com o fornecedor, eu consigo praticar, então teve todo um caminho. Foi bem importante aí, pra se desenvolver. Pra se desenvolver. E aí, quando eu resolvi sair da empresa, foi pra empreender, foi porque eu disse, bom, eu tive ali uma escola, em vários departamentos, eu aprendi muita coisa, mas eu acho que a carreira empreendedora, a jornada empreendedora, ela desperta quando a gente não se encaixa em uma vaga só, eu acho que, pra mim, foi o fato de eu não conseguir me encaixar em um departamento só da empresa, e todo mundo falava, a Georgia faz um pouco de tudo, não se desenvolve muito em nada, porque eu fazia um pouco de tudo, tudo que me mandavam fazer, eu aprendia a fazer, mas eu não era de comex, né, pra começo, e segundo que não tinha uma vaga feita pra mim, e aí, em outubro do ano passado, eu disse, bom, então se não existe uma vaga pra mim no mercado de trabalho hoje, ou ela, né, não estava, ela não tinha acesso a ela, então eu tenho que criar essa vaga pra mim, e com apoio até da minha mãe, foi uma conversa no carro, muito esporádica, assim, saindo da casa dos meus sogros, a gente conversou, e resolveu, eu disse, bah, mãe, eu tive essa ideia, mas será que é muita loucura? Aí, ela disse, ela disse, não, filha, até porque se der errado, tu tem só 23 anos, na época eu tinha 23, né, só tem 23 anos, então, pior das hipóteses, mês que vem tu tá distribuindo teu currículo, e tá tudo certo, e falei com meu pai, que tinha também já uma carreira autônoma aí de anos, e super dando certo, então, eu disse, bom, eu tenho a faca e o queijo na mão, agora é só arriscar. Muito legal, muito legal, e essa rede de apoio, como ela é importante, né, não só da família, dos amigos também, com relação a isso, tu recebeu bastante apoio desse, fora o pai e a mãe que tu já trouxe aqui, mas dos amigos também? Muito, muito, tanto que hoje, a minha rede de clientes, né, até a minha empresa, ela foi criada pra ser uma consultoria, né, eu sempre viajei muito, sempre tive muita experiência com viagem, com vistos, então, comecei a consultoria especializada em vistos americanos, né, que hoje é meu carro-chefe na empresa, assim, graças a Deus a gente tem muita, muita gente que a gente consegue ajudar através da experiência, porque a gente sabe que tudo que envolve os Estados Unidos e a imigração americana tem que ter muito cuidado, e eu vivi isso cinco anos, então, eu consegui trazer essa maturidade, esse conhecimento pra essa parte da empresa, mas eu comecei com os amigos, assim, eram os amigos botando fé, pais dos meus amigos que precisavam renovar visto, família querendo fazer viagem, amigos também querendo buscar oportunidades no exterior, intercâmbio, amigos até da minha idade, que não tiveram oportunidade anteriormente, mas estavam querendo agora, já, formados no Brasil, fazer um mestrado fora, e aí vieram falar comigo, Gê, tu fazia isso? Eu nem sabia o que eu fazia na época, né, eu disse, eu faço tudo, vamos, se eu não sei, eu atendo a qualquer demanda, qualquer demanda, e eu acho que é muito, essa parte legal de empreender, é que tu acaba se adaptando ao que o cliente quer, né, tu não tem uma persona perfeita, tu não tem um desenvolvimento perfeito da tua empresa no primeiro mês, eu diria que nem no primeiro ano, né, a gente tem aí um longo caminho, mas foi muito legal, assim. Tu achou um momento, um espaço de oportunidade, né, em algo que tu se desenvolveu, né, que tu acabou adquirindo essa expertise, que é fazer essa facilitação nesses trâmites, né. E teve uma, algo que foi muito importante, eu fundei a empresa dia 14 de outubro, quatro dias antes, eu e a minha mãe, a gente resolveu comprar uma viagem pra um lugar que a gente sonhava em conhecer, mas a gente nunca tinha pesquisado, e justo eu, que tô sempre pesquisando passagem de avião pra tudo que é lugar do mundo, cada pouco tô embarcando num avião, as pessoas não conseguem acompanhar, mas porque eu prezo muito por isso, e dia 10 de outubro, quatro dias antes de eu fundar a empresa, a gente comprou uma viagem pra África do Sul, que era um sonho a gente fazer esse safari, conhecer, enfim, e pra mim era algo muito distante, pra mim, a Ásia também sempre foi algo distante pela questão de custos, eu nunca tinha pesquisado a fundo, né, e foi muito legal, porque eu abri a empresa e dois meses depois eu pude fazer o melhor marketing possível, que foi viajar e mostrar na prática como eu planejei uma viagem, como eu planejo uma viagem, digamos assim, né, então eu mostrei o passo a passo pelo Instagram ali, como foi escolher os hotéis, como eu fiz aquele garimpo, né, porque era um local que eu também nunca fui, então existe o processo de tu fazer uma viagem pra um lugar que tu conhece muito bem, né, que por exemplo pra mim, hoje fazer uma viagem pra Europa ou pros Estados Unidos, então nem se fala, é muito fácil, agora fazer uma viagem pra um lugar onde tu nunca foi, é trabalhoso, e quando é pra gente, ai, centro de casa não faz milagre, então eu me puxei muito naquela viagem, foi muito legal, o mês de janeiro foi o mês em que os meus amigos e pessoas conhecidas vieram até mim, através do marketing da viagem, assim, de, nossa, o meu sonho é conhecer a África da minha experiência, então foi muito legal, o timing foi muito certo, eu diria assim que o timing, o timing é tudo, né, na verdade, mas a coragem, ela também não veio, assim, muito fácil, foi meio cega, no início eu tinha bastante medo, foi uma abertura de uma empresa com um investimento relativamente baixo no início, aos pouquinhos a gente vai adquirindo experiência e vai entendendo onde colocar o dinheiro, onde não colocar, mas foi muito legal, e o mês de janeiro começou a toda graças a isso, então, acho que o passo a passo da abertura da empresa foi muito importante, com altos e baixos. Falando em coragem, o teu negócio é uma startup, né, e hoje a gente tem aí ainda poucas mulheres que são donas de uma startup, né, que levam à frente uma startup, e como é que tu vê essas questões de desafios com relação a isso, não só empreender, mas como montar e acelerar a tua empresa, de uma forma mais exponencial. É, tu sabe que eu acho que, na verdade, as mulheres em geral, elas já têm um medo do mercado, em qualquer profissão, né, eu vi isso durante a faculdade, nos Estados Unidos, em que, desde a cadeira de International Law, né, que é de Direito Internacional, que quando uma das mulheres ia falar, que a gente tinha alguns pitches, assim, pra fazer, digamos, né, e era comoção dos homens, assim, nossa, ela teve coragem de falar na frente. Então, já vem de muito tempo, não é só aqui no Brasil, não... eu acho que é da sociedade em geral, mas eu tô muito impressionada, né, a gente tá vendo aí um crescimento de eventos, de networking, das mulheres se verem mais como parceiras e não como competidoras. Hoje eu tenho, assim, muitas parceiras, inclusive você, mas, assim, muitas parceiras no meu ramo, e em outros ramos, que querem crescer comigo, e não mais que eu, digamos assim. Eu acho que esse timing de mentalidade, de mudar a mentalidade da competição, pra, não, vamos juntas crescer, eu acho que foi aí que a gente começou a ver esse mercado de mulheres empreendedoras tomar mais coragem, porque é diferente tu ir fazer networking com uma mulher, e ela te dá aquela abertura de, não digo nem abrir o segredo do negócio, mas hoje nem tem muito segredo, eu acho que o negócio é a pessoa, sabe, eu acho que quem toca o negócio é o segredo. Então, eu vejo hoje pessoas vêm comentar comigo, assim, até da área de turismo, né, como eu não sou formada em turismo, eu tenho amigas que trabalham hoje com turismo, e vêm trocar ideia comigo, falamos, assim, da questão da diferença do meu negócio como startup pra uma agência de turismo convencional, e a gente troca figurinhas de igual pra igual, não existe aquela coisa, ah, eu tenho X clientes, eu não vou te passar, porque daqui a pouco tu vai me roubar esses clientes. Isso não é um, sabe, o diferencial do meu negócio é porque eu atendo, porque eu tô à frente do meu negócio, da mesma forma que o diferencial delas é porque elas estão à frente do negócio delas, e eu acho que isso vale pra tudo, tanto que Caxias, eu tava lendo outro dia, homens é cervejeiros, né, e mulheres é confeiteiras, e tem espaço pra todo mundo. Eu amo uma frase que diz que o sol brilha pra todos, e eu acho que essa frase, ela diz tudo sobre o mercado de empreendedorismo, de mulheres principalmente, sabe, a gente consegue ter essa visão de parceria e não de competição. É, e isso vem mudando bastante nos últimos tempos, existem vários movimentos, e a gente percebe que as mulheres que hoje, que mais conseguem fazer trocas, que mais conseguem interagir e ajudar umas às outras, elas crescem muito mais, muito mais, muito mais, né, que é aquela mentalidade, é uma mentalidade, né, essa mentalidade de colaboração, de cooperação, não a mentalidade de escassez, do tipo, ah, essa vai me tomar o meu lugar, né, e tudo mais, como a gente vê. E a tua empresa hoje, né, Georgia, ela é brasileira e americana. Então, no início desse ano, na verdade, eu tive que tomar a coragem de crescer, né, e eu digo isso porque não é fácil, e não foi algo premeditado, algo que a gente planejava, que eu planejava, na verdade, assim como estar à frente da empresa, porque eu era sozinha, uma empreendedora ali dentro da sua consultoria, só que quando a gente quer crescer, a gente tem que deixar de ver os limites. E eu estava limitada, eu estava limitada até o número de clientes, até o número de produtos, né, eu atendi, brinco que atendia tudo mais um pouco, mas não pegava tudo que tinha de demanda. Então, em março, eu tive o prazer de poder ir para os Estados Unidos fazer alguns negócios, atender alguns clientes que já estavam falando comigo, e foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, eu reencontrei um ex-chefe que se tornou meu sócio, né. A gente fez a sociedade, na verdade, ele tem a empresa registrada lá e eu aqui, justamente porque facilita, né, os trâmites, a gente tem toda uma estrutura muito legal de atender os clientes lá e os clientes aqui. Então, foi um desafio crescer, ele, a gente brinca que cada pouco a gente está em algum lugar do Brasil fazendo, em alguma conferência, tentando entender o que a gente está fazendo lá. Mas tivemos a oportunidade de estar na WTM, em São Paulo, no início de abril desse ano, que é a maior feira de turismo da América Latina, né, e foi muito legal, porque ele fala árabe, farsi, e ele também fala francês e espanhol, e o inglês, é claro. Então, a gente teve, tinha momentos em que eu falava com o pessoal em português, né, e ele falava em árabe. Então, é uma troca muito legal, né, a gente está montando uma equipe legal dentro da empresa agora com essa, eu diria que é uma cultura, é a cultura de tu se especializar no que tu é bom, de tu fazer o que tu gosta, de utilizar das tuas, tudo que tu é bom, no caso, né, na minha característica, eu sou boa em línguas, eu aprendo fácil, mas eu não gosto de administrativo, eu brinco que eu sou aquela pessoa, a inimiga do Excel, né, só que é necessário, e a gente fala muito sobre isso, né, que é necessário uma organização, e ele é a pessoa do Excel, tudo é uma tabela de Excel. Então, eu acho que não é por acaso os encontros, né, eu tenho tatuada no braço, assim, que tudo acontece por um motivo, e a gente abriu a empresa nas duas frentes justamente por isso, porque as minhas forças agregam as deles e as nossas dificuldades também, então, isso foi muito legal na fundação. Essa feira, inclusive, que tu estava citando, é uma feira que, tipo, tu trouxe isso já, a gente conversou já sobre isso, que chamou atenção algumas coisas, acho que foi legal uma experiência, isso porque tu teve uma ideia geral, né, de como hoje o Brasil está preparado para, ou sei lá, não sei como dizer isso, mas como que o Brasil hoje está preparado para atender o pessoal de fora, né, para as relações internacionais e para negócios internacionais. Na verdade, o Brasil não está, né, a gente ali teve uma dificuldade muito grande, né, a gente está, estávamos em duas brasileiras, né, que a gente tem hoje o time, ele está, o time de frente, né, eu e o meu sócio, mas aqui no Brasil a gente já tem uma gerente de contas, né, e a gente deu muita risada, porque foi muito difícil achar alguém que falasse inglês, por isso que eu citei o árabe, né, porque nos chamou a atenção que as pessoas com quem ele conseguia conversar eram do stand do Egito, da Arábia Saudita, né. Mas era uma feira internacional. Uma feira internacional. De turismo. Eram 600 stands, e o que mais, assim, me chateou, que foi a maior propaganda que eu fiz, tinham palestrantes excelentes e eles não colocaram uma tradução simultânea. Então, mesmo essas pessoas que falavam com ele em árabe, né, não conseguiam entender o que estava acontecendo na feira, porque a maioria falava um português, assim, mas aquele português para se comunicar no árabe, né, para fazer a tradução. Então, escutando uma palestra, eu acabava tentando traduzir simultaneamente, ele teve muita dificuldade de comunicação, até mesmo nos stands da América Latina, porque o espanhol que ele fala é um espanhol do Caribe, né, Miami tem ali o espanhol da Venezuela, da Colômbia. Da América Central, né. É, da América Central, mas não tem, assim, o espanhol que a gente fala da Argentina, do Uruguai, do Chile, é bem diferente o sotaque, né. Então, o que eu diria, assim, o Brasil está muito atrás no turismo, e eu acho que é essa mentalidade que a gente tem buscado nos nossos clientes também. Ah, eu tenho medo de viajar porque eu não falo o idioma, então vamos estudar, sabe. Isso é uma coisa que eu ia até também puxar esse gancho, do quanto a língua se torna hoje uma barreira para que, para as oportunidades no exterior. Assim, muitos dos meus clientes deixam de fazer viagens de longo prazo, né, de, por exemplo, tem uma oportunidade de um mestrado, né, e em vez de ficar o semestre vão fazer um mês, ou vão ver como é que é, porque não tem a segurança na língua, né, e também não se sentem prontos. Uma dificuldade que eu vejo aqui no Brasil é, como muitas pessoas ainda não falam as línguas, a gente vai para o cursinho de inglês, de francês, de espanhol, uma vez na semana, faz lá uma hora, uma hora e meia de aula, né, porque o custo disso também está alto aqui no Brasil, então tudo é consequência, né. E aí sai dali e fica mais uma semana sem falar, não assiste uma série na língua, não pratica com alguém, não tem um parceiro de conversação, então tem várias, acho que várias atividades que o Brasil peca, no sentido de a pessoa até estuda, mas ela não pratica. E eu brinco, eu cheguei num teto, por exemplo, com o meu francês, que eu tive aulas na faculdade, eu estudei muito tempo, eu tive conversação na faculdade, mas no pós-faculdade, hoje eu entendo, eu escrevo, eu leio, mas me bota a falar, não consigo, porque eu não tive a prática. Então, eu sou prova, né, eu sou exemplo disso, assim, porque no espanhol eu falava todo dia no trabalho, o inglês todo dia, né, o português a gente não perde, porque a língua mãe, as pessoas reclamam que às vezes eu misturo umas palavras, né, e eu falo meio internacionalização, assim, de línguas, eu falo a palavra que faz mais sentido na minha cabeça, mas o Brasil precisa evoluir nesse aspecto, assim, eu acho que primeiro vem de cima, né, nas universidades, hoje a gente também não tem uma opção de línguas, é muito limitada, na escola nem se fala, agora que a gente está começando a ouvir falar em colégio bilingue, de acesso, né, antigamente eu tenho colegas que foram para os Estados Unidos, classe média alta, né, que pagavam o valor de uma faculdade no ensino médio, não é a nossa realidade, né, a nossa realidade, um colégio com uma mensalidade de, sei lá, mil reais hoje, não tem como ser bilingue, não dá conta nem de contratar professores capacitados para isso, né, então, é tudo consequência, mas eu acredito que o brasileiro, não é à toa que a gente está em todos os lugares do mundo, a gente é o país que mais exporta pessoas para todos os lugares do mundo, porque a gente é metido, então eu acho que, assim, a gente pode aprender, é uma questão das oportunidades aqui dentro e também do querer, né, do ir atrás lá fora. E eu queria que tu falasse para a gente, Georgia, um pouquinho sobre essas oportunidades, hoje como tu já deu uma circulada aí por aí, por alguns países, e está trabalhando muito forte nessa questão, né, também no corporativo, o que que tu vê hoje que as empresas poderiam estar agregando ao seu negócio, ou as pessoas nas suas carreiras poderiam estar buscando oportunidades fora? Hoje eu já tenho clientes, empresas no corporativo, que engajam com o seu funcionário, né, o seu empregado, a viajar nos 30 dias de férias para fazer um curso profissionalizante, e eu acho isso maravilhoso. Assim, a gente tem várias empresas que tem chego para nós, e feito, né, acordos, assim, parcerias, em que a gente busca algo que a pessoa vai tirar férias, mas com um propósito, sabe, porque às vezes aqueles 30 dias não são aproveitados, aí o funcionário, o empregado ali está insatisfeito, né, que fica trabalhando um ano, mas também nos dias que tem para tirar, não busca algo a mais. Então, no corporativo eu vejo que além dessas oportunidades para os empregados, funcionários, que tem crescido muito, a gente tem muitas feiras, né, de ao redor do mundo, muitas imersões, muita coisa acontecendo, que eu sinto um pouquinho da falta da proatividade das pessoas de criar coragem de ir, né, a gente organiza a feira para a China, a gente organiza a feira para Israel, a gente organiza a feira para, feira que eu digo missões também, né, para o Vale do Silício, tem tanta coisa acontecendo em tantos lugares do mundo, que é só uma questão de procurar, né, e a gente tem o acesso num clique, né, o celular, hoje no Google, tu acha em qualquer, tu pesquisa ali, tu já encontra um país que tem uma oportunidade. Na pessoa física, assim, nos jovens, principalmente, a cidadania italiana, na nossa região, principalmente, né, vem para abrir muitos caminhos, eu tenho muitos clientes indo para a Europa agora, porque tem muitos personagens de mestrado, e uma facilitação que está tendo, é que os mestrados estão sendo em inglês, então, não importa se você está em Paris, se você está na Itália, se você está na Alemanha, muitas faculdades estão disponibilizando o curso em inglês, que isso também facilita, né, porque antigamente a dificuldade de ir para a Europa era em decorrência de que tu precisava falar italiano, precisava falar francês, e aí é algo específico, hoje não, hoje o inglês te abre muitas portas, e os Estados Unidos são suspeitas para falar, né, o que tu quiser fazer hoje lá, se tu procurar um pouquinho, tem oportunidade, é possível, tem bolsa, sabe, mas tem que ter coragem, não é fácil. Até porque todos os lugares, diferentes do mundo, vão ter a sua cultura própria, né, e além da língua, a gente tem também a cultura, que a gente também tem que se ajustar, se adaptar, né, e se conectar com as pessoas, porque na verdade a gente vai sempre se conectando com pessoas, né, muito legal, e queria te perguntar também, Georgia, nessa questão de como tu vê, nessas oportunidades, porque a gente está no melhor momento hoje, né, a gente está livre, né, até então, de pandemia, essas barreiras e tudo mais, e tu está percebendo que há, está havendo mais movimento do pessoal, de buscar coisa fora? Muito, muito, eu acho que a barreira, aliás, a pandemia teve dois aspectos, né, algumas coisas que a gente, se tornaram recorrentes, que é a video call, né, as reuniões por vídeo, que antigamente geravam toda uma logística, para ser possível uma reunião, hoje está mais fácil, mas também engajou muito as pessoas ao contato físico, né, foi ali quase dois anos, sem tu conseguir ir para uma feira, né, eu brinco que até apertar a mão de alguém, né, a gente perdeu isso, e as empresas, principalmente, têm engajado muito nisso, em mandar os seus comerciais, em mandar as pessoas se profissionalizar fora, né, hoje eu vejo que todo mundo vê o mundo como uma porta ali, sabe, não é tão difícil, é uma questão de organização, é uma questão de entender qual que é o orçamento para essa viagem, né, o propósito por trás dela, mas antigamente eu via que tinha uma barreira do tipo, é muito caro, hoje não é o muito caro, mas talvez é o muito tempo, né, que hoje tempo é dinheiro, né, acho que a frase que eu mais escuto é isso, então, e a gente vive isso no dia a dia, tudo passa muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo, então é mais uma questão de organização, e foi por isso que a empresa, quando eu abri, eu prezei tanto pelo personalizado, né, por ser uma consultoria mais pessoal, mesmo com o CNPJ, mesmo com as empresas, de entender a dor daquele negócio, porque a missão para a Ju não é a mesma para a Georgia, né, não é a mesma para a empresa, então eu vejo que o diferencial hoje é juntar as pessoas que buscam algo, entender o que elas querem, e também fazer o match com o que tem no mercado, né, porque às vezes a frustração é, eu quero uma viagem para o Vale do Silício, para conhecer o Google, mas eu não, o Google não agrega nada à minha empresa, eu deveria ter ido lá para Israel, ver como está as startups, então, esse entendimento de, o sonho com o possível, né, com o realizável, que eu acho muito legal. E o que é também oportuno, né, com certeza. Tipo, o que vai agregar. Acessível também, né, o que vai agregar e o que é acessível, acho que essa combinação, ela não tem errado. E o planejamento, eu teclo muito nisso, porque eu tenho clientes assim, que às vezes vêm para mim e falam, que querem planejar uma viagem de um mês para o outro, ou de dois meses, e eu sempre digo, é possível, com certeza, eu consigo planejar de uma semana para a outra. É viável? Aí já não sei, né, porque aí tem tantas variáveis. E com relação a vistos também, né, acaba trabalhando com prazos, né, porque muitas vezes as pessoas compram algumas por si, né, compram alguns pacotes de viagem, mas tem que ter tempo óbvio para fazer o visto e tudo mais, dependendo da localização, né. E os Estados Unidos, para te fazer hoje uma solicitação de visto, se tu já tem a passagem comprada, eu mando cancelar. Porque eles estão negando muito. Então, eles encaram como se tu tivesse já a passagem, tu já está contando que teu visto está aprovado, mas tu nem foi lá fazer entrevista. Então, existe um processo por trás do visto muito importante. O preenchimento da documentação não tem que ser feito com muito cuidado. Tu bota lá o teu histórico de vida. Acho que nem o governo brasileiro tem tanta informação sobre os brasileiros quanto o governo americano tem para a gente poder ir para lá. Então, é uma questão burocrática muito grande. E tem que ter um cuidado e um planejamento, né. Hoje, a gente trabalha... O maior diferencial da minha empresa em si é justamente buscar entender a oportunidade que está lá fora. Então, para empresas... Se as empresas têm alguma emergência, a gente consegue adiantar, né. A gente tem esse métier, justamente, esse conhecimento para fazer isso. Mas não é fácil também. Tem que ter um paralelo de entender o motivo, né. E eles não... Assim, a gente vê tanta gente dizendo que está sendo negado, né. E eu vejo que é muito por falta de não ter um apoio ali dizendo... A orientação correta, né. A orientação correta. E eu acho que é tudo, né. Eu sou daquela que eu contrato sempre o especialista. Porque o especialista, ele é especialista por isso, né. Então, hoje, a pessoa que trabalha de parceria comigo na parte de seguros, se ela me diz uma coisa, eu vou acreditar, né. Porque além de ser uma pessoa que eu confio, é a pessoa que trabalha com aquilo, especializa naquilo. As pessoas de mentoria, os nossos ecossistemas, né. De parcerias. Eu confio de olhos fechados. Porque eles confiam em mim de olhos fechados. Vocês, né. Confiam de olhos fechados em mim. Então, acho que essa cultura também de tu entender que a pessoa é especialista por um motivo e que ela estudou e que ela se especializou também é muito legal. Se cercar de pessoas competentes, né. Isso é bem importante que isso aí acaba te adiantando. Tu não acaba não perdendo tempo e nem dinheiro, né. Com certeza. Muito. Gente, o tempo passou voando aqui. Eu adorei conversar contigo, Georgia. De coração. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem pro pessoal que inspirasse as pessoas a buscarem oportunidades no exterior também. Seja temporária, seja, enfim, pra algum... Algo específico. Eu acho que a mensagem que eu tenho pra todo mundo é antes feito do que perfeito. Porque, às vezes, a gente se trava, a gente não toma coragem de fazer, porque eu vejo por mim, né. Sou um exemplo disso também. Buscando perfeccionismo. E essa frase foi uma das frases que me instigou a abrir a empresa. E hoje, não tá perfeita, mas tá feita. Então, acho que é isso. É as pessoas entenderem que as oportunidades, elas vêm. E elas não precisam ser realizadas perfeitamente. Mas elas têm que ter a coragem de ser feito. De ir atrás. Show. Muito obrigada pela tua participação. Eu adorei. Quero te trazer mais vezes aqui. A gente vai conversar com a Georgia mais vezes. Ela vai contar mais histórias. Também inusitadas, né. De alguns cases, algumas coisas assim que... Muita coisa. Que acontecem também, né. Dentro dessa busca por oportunidades no exterior. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pra você que quer participar, é dono de empresa, quer participar, patrocinando e acredita nessa ideia do Pode Estar, entre em contato no número aqui abaixo. E aí você pode estar aqui conosco. Um grande abraço pra todos vocês. E até o próximo programa. E aí você pode estar aqui conosco.